Carro, Spotify não, não, não no Spotify, se eu quiser ouvir alguém falar vou a uma podcast de alguém que gosta ou que me recomendaram e há rádios que também têm podcasts, portanto é mais para esses lados, mas sim, quando vou no carro e gosto de ouvir rádio, é aquela questão de não podermos estar a controlar as músicas e isso, e mesmo que seja uma música que eu não gosto ou que estou farta de ouvir, vou gostar porque não sou eu a escolher, porque não é... é diferente, mas só no carro.